E a empresa quebrou? Quebrou. Depois de duas enchentes. Porque fica ali naquela região perto da escola, ali embaixo da rodoviária, sabe? Sei, da entrada de cá. Ali teve duas enchentes fortes. Da entrada atual, né? Da rodoviária atual. Lá onde é a pai agora. Tem a pai, a escola. Sei. Era ali de frente. É o lugar mais baixo.